Tenho de ir trabalhar. Não, não, já não. Tem de ser. Ainda já deve estar preocupada. Já deve estar a pensar como aconteceu alguma coisa. E por acaso até aconteceu? Gostaste? Sim. Foi muito fixe. Parece que me esqueci da vida por momentos e fiquei só tipo a olhar para as estrelas. Comigo? Contigo. Você chegou-me incrível, David. Obrigá-la por... Por tudo, na verdade. Por me fazer sentir segura. Por me fazer sentir bem. Por aturares as merdas da minha família porque se fosse ao contrário eu já te tinha fugido. Eu acho que não. Tinha, tinha. Eu acho que não tinhas. Não tinhas português de uma mulher incrível. Não desistes das pessoas que gostas mesmo. Eu admiro-te muito por isso. Catarina... Quê? Quê? Espera. Deixa-me tudo tentar qualquer coisa. Para te dizer que eu quero passar o resto da minha vida contigo. Quero mesmo muito. Tenho a certeza que te amo. Muito. Por isso... Já estás comigo. É, David. Eu... Não. É, David. Eu... Eu... Eu...